Esse é o Crossfire que eu acho que todo mundo gostaria de poder jogar, né? Eu gostaria. E estamos vendo aí na tela o mapa da México, que vai ser o segundo mapa desse confronto. Mapa ele que é importantíssimo. E a NTZ precisa conseguir garantir esse mapa para poder levar para o terceiro mapa. E caso a Pacific Macta consiga ganhar de novo, consegue conquistar a terceira colocação aqui. E levando um belíssimo prêmio pra casa. Exatamente. A terceira colocação que dá um prêmio de 15 mil dólares pra equipe. Porém, essa equipe, por acabar ficando em quarto, também leva premiação. A premiação no quarto lugar é de 10 mil dólares. Premiação muito boa para todas as equipes aqui no campeonato. Vamos passar rapidinho então aqui. A primeira leva 50 mil dólares. A segunda colocada leva 30 mil. E como você já falou, Felp, terceiro lugar 15 mil. Quarto lugar 10 mil. Então, a premiação belíssima para todos os primeiros colocados. Exatamente. Uma ótima premiação ali. A equipe da NTZ fez uma ótima campanha até aqui. Realmente já fez história. Mas seria muito bom conseguir garantir essa terceira colocação. O mapa da México que estamos vendo aí é um mapa que valoriza muito ali a defesa. É muito fácil defender. É difícil quebrar a marcação aí do time da Global Risk. Mas só que a gente sabe que os times estão melhorando nesse mapa, na parte ofensiva. Estão cada vez mais achando pixels e lugares para conseguir fazer aquelas granadas que ajudam muito a invasão. Exatamente. É uma coisa muito rápida jogar. A equipe da NTZ tem um mapa da México muito bom, como todos os times brasileiros como um todo. A gente sabe que os quineses estão tendo um bom rendimento nesse mapa. Mas vamos ver se a equipe da Filipina também acompanha os quineses nesse mal rendimento na México. É, e vamos ver como é que vai ser. A Pacific Macta, que é um time muito agressivo. A México valoriza muito isso. A México abre muito espaço para isso. E vamos indo agora para essa segunda partida. E a NTZ contra a Pacific Macta. Jogo 2 aqui nessa melhor de 3. Exatamente. A UFC já consegue fazer a eliminação ali para cima do Cranco, a sua WM. Ele rushou a aga, fez a eliminação. Ótima jogada ali do Alex. Na verdade ele estava pelo corredor ali, já está dando a volta. Consegue dar aquela... Quando você nasce o respawn ao corredor, você consegue rushar ali para a ponte. Pegar o jogador entrando no meio. O bairro está fazendo essa marcação avançada ali dentro do smoke. Pode acabar marotando. A equipe da NTZ vai entrando. Mas olha, só a double kill já para você. Faz mais uma eliminação ali para cima do bairro. Começa muito bem. A equipe da NTZ começa fazendo a vantagem. É 5 contra 3. Agora é só ele juntar no bomba e explodir, Trapper. 5 contra 3. Que início ali no lado de BL da NTZ. É muito importante somar rodadas aí no lado ofensivo. Pode começar com a primeira rodada. A FC fazendo aquele trabalho ali pela água. Muito bem com a verdinha. Vamos ver a entrada. O tempo vai passando. 1 minuto e 25 no relógio. A gente já vai ver o MXM, o Steel e o Dedé ali se preparando para fazer esse trabalho de bomba pelo meio. Parece que vai ser agora essa entrada. Joga uma smoke ali. Já vimos eles fechando ali a visão do Revenge. Será que ele consegue pescar alguém pela smoke? É bem complicado ali. O Oldman agora consegue fazer a eliminação ali para cima do Alex. Olha só. Eliminou na smoke. Ele pegou um kill agora na smoke. Fazer a eliminação. O Steel elimina, mas a FC finaliza com um ótimo double kill com a sua M4 a 1. E é 1 a 0 para a equipe da NTZ. Ele que acabou puxando essa M4 a 1 quando ele tinha te falado, Felp, que início da NTZ, mesmo com a Revenge ali, duas belíssimas balas pela smoke, conseguiu pegar dois ali. Eu não vi ninguém passando. Eu não sei como ele conseguiu ver isso. Realmente o Revenge é um ótimo jogador ali da equipe da Pacifica, mas a equipe da NTZ conseguiu fazer um ótimo round. Começa bem. Agora o FC tentando explorar ali a água. O Aldrin está marcando. Está tentando não dar a cara. Pode tentar dar aquele strafe agora. E olha só. Elimina agora o Aldrin. Consegue abrir uma vantagem. Boa eliminação. De novo a FC conseguindo essa eliminação de entrada. Vem vindo agora a equipe da NTZ jogando com calma. Vem tentando trabalhar ali uma smoke na parte central do mapa. O Kran está marcando ali do vazio junto com o Baio que está marcando ali da muralha. O MTM faz uma eliminação varada ali para cima do Baio. O Kran devolve para o MTM. Mas olha o Dedé elimina o Kran. Vem vindo a equipe da NTZ muito bem. Começando muito forte pela parte de Blacklist ali. O Zika está vindo dando um beca pela muralha. Os jogadores são um pouco meados. Faz uma primeira eliminação. Gol! O Q3! O Q3! O Q3! O Q3! Eliminações ali. O jogador da equipe do Pacific Mata. Ótimo jogado agora do Zika que apareceu. Conseguindo retomar o resultado. Não deixando a equipe da NTZ emplacar rounds ali de Blacklist. Que realmente a gente sabe que é muito perigoso. Essa equipe consegue emplacar. Mas a equipe da NTZ está bem. Está conseguindo fazer as eliminações. O FC vem jogando muito bem com o Sniper MXM. Vem aparecendo também com a sua M4A1. E tem condições agora de conseguir dominar essa parte central do mapa com muita tranquilidade. Que eles até entregaram a parte central do mapa. Fazendo aquela remarcação um pouco mais equada. Muito conhecido também no Brasil. Jogadores vão entrando pouco a pouco. Dois jogadores ali marcando bem equada a parte do B. Um marcando ali água e B. E o outro marcando ali da muralha do B. Vão entrando pouco a pouco. Ganham o escrava mira. MXM. Vem com a sua M4A1. Mas olha o Revenge. Eu não tentaria colocar a cara ali nessa smoke. Mas olha o FC elimina o Sniper da equipe da Pacific Mata. Tá jogando muito bem com a sua WM agora. O UFC. A verdinha tá cantando. Olha só. Vai me der pra que é pegada. Olha. O Q. Novamente. Mas o Gunders envolve a eliminação ali pra cima dele. Vem jogando muito. O Zika 3 contra 3. O Gunders vem tentando fazer naquela meada. Tem jogador ali na parte da porta. Tem outro jogador também. Vão tentar entrar ali. Jogou a Flash Bang. Pra tentar estourar. Tá smocado. Vão tentando dar a cara na smoke. Vão tentando strafar. Fizeram mais uma Flash Bang. O Steel já avissou o primeiro jogador ali na caixa de banco. Um jogador vindo pelo corredor. Outro jogador pela porta. A equipe da NTZ vem tentando fazer trocação. O Steel foi bem meado. Os jogadores são todos entram no site. O MCM já foi morto. Na verdade. Agora o Dedé tá tentando trocar dama. O Q por Dedé. Vem partir pro Triple. O Q por Dedé. Aparecendo muito bem. A equipe brasileira. 2 a 1, Trapper. Muito boa eliminação. Consegue o primeiro. Chamou o segundo pra dançar. Ele dá pistola. E consegue o 3K. Que rodada ali do Dedé. E precisa continuar assim. A INTZ. 2 a 1. Toma a frente ali. Jogando de BL. Enquanto ele já vai vendo. A UFC agora mudou ali o Pixel. Saiu da água. E tá tentando achar ali no meio. Ele que vem levando a melhor ali no duelo de snipers. Pra cima do grande revenge. Não esperávamos isso. Aldo em pau ali na marcação na água. E vem jogando bem até agora a INTZ. Exatamente. Novamente a equipe da Pacífico Mata. Resolve ali entregar aquela marcação. Na parte central do mapa. A UFC vem abrindo o Pixel. O Pixel nessa parte ali. Já mira a muralha. Vai tentando mirar. O Bion tá marcando ali. Da parte do bomb site ali. Eu costumo dizer das caixas verdes mesmo. Vem tentando vindo ali. A caixa tripla tem o jogador. Olha! Uma eliminação novamente ali pra cima do revenge. Vem brilhando muito bem o UFC. Já começou a entender um pouco da marcação da equipe da Pacífico Mata. Faz uma flashbang ali pra porta. Tem jogador marcando na muralha. Quem sabe pode dar cara. Mas olha a equipe da INTZ tentando acordar. O UFC vem mirando. O jogador já inventando o bomb site A. Olha o Pixel do Zika. Faz a eliminação ali pra cima do MC. E o Bion desconta pra segunda ideia. Olha a equipe da Pacífico respondendo. Double kill pro Bion. Alto da Bion da UFC. Sobrando agora o Shield. E ótimo. Eliminação novamente ali no Kran. A equipe da Pacífico Mata tava na desvantagem. Mas realmente acabou sucumbindo toda a equipe da INTZ. E que partida vem fazendo o Zika. Já tem oito frags ali. Enquanto o resto do seu time todo apenas com dois. Vem jogando demais esse jogador. Ele com seu aparelho clássico ali. Sempre Zika do Bion. E Reven já consegue a pescada ali pra cima do UFC. Agora o UFC que acaba caindo por ali. Situação de 5 contra 4 pra equipe da Pacífico Mata. Exatamente. Agora a equipe da Pacífico Mata tem a vantagem no round. MXM tá em cima da caixa ali junto com o Dedé. Dedé fica na caixa de MXM. Pula ali na porta pra ver se algum jogador tá marcando ali pro LMA. E fala que interessante a marcação da equipe da Pacífico Mata. Um jogador marcando ali a entrada no meio com uma smoke na mão. Um marcando o corredor. Outro embaixo na caixa tripla. A equipe da NTZ vem ali com seus jogadores novamente. A equipe da Pacífico Mata tá tentando fazer essa marcação na parte central do mapa de uma maneira livre. Tá marcando só dentro dos bomb sites. É uma marcação bem interessante. Bem fechada. A equipe da Pacífico vem jogando muito bem. Mas já consegue entrar na parte central do mapa. O Revenge tá mirando o escorredor. A equipe da NTZ tem apenas 4 jogadores vivos. Vem tentando se reverter essa situação de clutch ali. E aí o MXM trabalhando uma granada ali na caixa tripla. Vamos ver se vai mear alguém. Tira uns 10 de HP ali do jogador baio. Enquanto isso a equipe da NTZ tem 1 minuto e 17 segundos no relógio pra trabalhar. O meio tá dominado. Tem que tentar tirar essa vantagem numérica que tem a equipe da Pacífico Mata. A equipe da NTZ. Já vamos vendo por ali o Steel tentando pelo corredor. A mira do Revenge tá cravada. Pode encontrar. Erro! Tira o Revenge. Ele não costuma errar tiro assim. Tiro fácil pra ele. É a situação ainda de 4 contra 5 para a equipe da Pacífico Mata. Já troca ali o Pixel. Já bota a mira ali pro meio. Tenta procurar o MXM que tá fazendo ali o trabalho. Será que vamos ver 54 segundos no relógio. Dedé já vai indo em direção ao bombear. Pode explodir por ali. Já começa a voar todas as bombas. Vamos ver essa invasão. Já começa a troca de tiro. Gunners consegue pegar o Revenge. Dedé pra cima do Baio. Vem levando a melhor. Vem entrando o Zika. Descolta. Gunners consegue dar uma varada ali pra cima do Zika. Agora é só Crane ao Jim Paul tentando retomar esse bombe. Dedé, Gunners, Steel, vantagem pra NTZ. Já consegue eliminar só ali o Crane em cima do Steel. 2 contra 2. Crane ao Jim Paul. Vamos ver. Gunners já tá ali na empilhadeira. Mira cruzada. Pode ser agora uma boa rodada. Já começa a ser lenhado por ali o Alden Paul. Vai pra frente fazendo o HE. Dedé pra cima dele. Não encontra o recoil. Gunners descolta. 1 contra 1. Do jeito que ele gosta. Ele tá com pouca vida, mas é ele pra cima do Crane. Crane já tá aquela escondida ali pra trás da porta. Já começa a entrar. Toma o primeiro tiro do Crane. 35 de vida. Uma bala. Consegue ali o HS. E vem fazendo o defuse. Toma. Frente a equipe da Pacific Magda. Ótimo round ali da equipe da NTZ. Mesmo não conseguindo a vitória. Conseguiu entrar no bomb site de uma maneira muito interessante. Conseguiu fazer o plant. Na situação de 1x1. O Crane acabou eliminando ali o Gunners. Mais 3 a 2 pra equipe da Pacific. Porém, tá começando muito bem. Levando em conta que tá atacando no mapa da México a equipe da NTZ. É importante cada rodada nesse lado de BL. A gente já vai vendo ali de novo tomando o meio. A Pacific Magda que tá entregando. Já vão indo ali em direção a B. Dando aquela limpada ali pro Bomb B. Quem tá fazendo o trabalho de Stryker MX aí. Pegou de costa ali o jogador aí. Não viu. O Jim Paul é eliminado pelo Steel. Já vai todo mundo ali pra cima do Crane. Que consegue terminar a eliminação. Gunners consegue pegar por ali. E agora vantagem numérica. E tem a posição dentro desse Bomb. É um Bomb muito difícil de retomar. Exatamente. Tem toda a vantagem agora aqui pra NTZ. Vai tentando jogar esse After Plane. São 3 jogadores vistos da equipe. A primeira Pacific Magda vai tentando ali fazer essa situação de backup. Já vão indo em novo no site. O Zika, o Bayou e o Revenge. Revenge vem com a sua WM ali. O Gunners sai dessa eliminação. O Steel também dando o kill do Gunners. E ótima jogada da equipe da NTZ. 3x3. Tá tudo igual o Trapper. Mesmo estando tudo igual. A vantagem técnica é pra NTZ. Que tá jogando nesse lado. Que leva muita desvantagem. É muito importante esse placar agora pra NTZ. Que já vai vindo com o Gunners por ali. Agora o Crane tá marcando ele pelo meio. Gunners consegue a primeira eliminação. O Zika desconta. Crane, Crane, Bayou. Pega mais um. Dedé consegue eliminar o Bayou ali. Agora Dedé contra dois. Ele tem muito pouca vida. Pode ser agora a vantagem de novo pra Pacific Magda. Os dois jogadores da equipe da Filipinas estão com muita vida. A C4 tá dropada ali no meio. Sabe disso. A equipe da Pacific Magda. Vamos ver o Dedé. O que ele vai aprontar por ali. Com a mira ali no meio da smoke. Ele vai indo no shift. Ali pra cima da equipe da Pacific Magda. Tentando fazer o trabalho pelo meio. Tentando recuperar essa C4. Mas ali tem o Crane já de olho. Pode dar de cara ali com o Dedé. Áudio em pó com a mira cruzada. Dois jogadores contra apenas. Um da equipe brasileira. Os dois ali agora se juntaram da Pacific Magda pra fazer aquela defesa em conjunto. Exatamente. O Dedé ali vem jogando com muita dificuldade. Apenas 29 de HP contra dois jogadores full life. A C4 tá dropada. Os jogadores podem acabar tentando escutar. Quando ele pega a C4. Mas tá um pouco longe. Acho que não vai conseguir escutar. Daqui começa daquela cavalar do Aldrin. Já começa a tentar abrir o pico. Provavelmente se a C4 tivesse exposto a parede. Ele já vai conseguir dar informação se ele pegou ou não a C4. Mas o Dedé já vem vindo ali pela parte do corredor. Vem caindo. Vem tentando ruxar. Vai vir na mira do Aldrin. Vai ser muito interessante se o Dedé conseguir encaixar um HS ali pra ele. Porque ele tá muito miado. Tem que trocar só com uma bala agora. Tem que tentar encaixar a mira. Olha só. Tá cravado ali o Dedé. Acho que ele já conseguiu pegar a informação. O Kran já sabe que ele tá ali. O Kran vem vindo pela porta. Vai tentando varar ele ali. Já sabe onde estão os dois jogadores. Pode ser que consiga brilhar. O jogador da NTZ vem tentando entrar. Olha só. Vai tentando encaixar o tiro. Vai tentando dar pré-fire ali pra cima do Kran. E o Aldrin vem com ele. Vem tentando chamar seu companheiro. E ótima granada ali do Aldrin. Fez aquela famosa HE pra cima do Dedé. 4x3 pra equipe da Pacific. Consegue ter a vantagem. Mas como o Trevor falou. A vantagem técnica ainda é da equipe da NTZ. Ficou muito lenhado ali o Dedé. Acabou tomando a bomba no pé. Olha só que marcação agressiva. Indo pela água ali. Toma uma lenhada muito grande. Aldrin Paul consegue devolver ali o kill. Em cima do Steel. Vantagem numérica para a equipe da Pacific. A Mac tá conseguindo o frag. Voltaram. MXM leva o revenge. Enquanto isso a FC já cai ali pelas mãos do Kran. Gunners já consegue devolver em cima dele. Zika ali pelo meio da smoke. Consegue a eliminação em cima do Gunners. 2x3. Zika ainda tá vivo. Ele conta agora com o score de 11 barra 5. Vem jogando muito bem. Essa equipe da Pacific Mac. Enquanto já vão tentando retomar o Bomb. Zika vendo pelo corredor. Sabe ali que já tem dois jogadores da NTZ dentro do Bomb. MXM na empilhadeira. Dedé um pouco mais atrás ali nas caixas verdes. Vamos ver agora. MXM consegue a eliminação em cima do Baio. Vai explodir por ali. Dedé consegue pegar mais um. Agora situação de dois contra um. Aldo em pau contra Dedé e MXM. Ele tentando ganhar tempo ali no relógio. É agachadinho ali atrás da caixa ou no meio da smoke? Tá bem marotado ali o jogador da equipe da Pacific Mac. O Aldo não tá só inspirando o plant dos jogadores pra conseguir fazer alguma coisa. Ele sabe que o jogador deve estar próximo ali. MXM vem mirando o meio. Dedé tá com o C4. Dava pra realizar o plant. Agora o MXM vem tentando dar aquele cover pro jogador. Já foi avistado. Não pode dar cara ao Dedé. O Dedé já tentou trocar tiro com ele. Os jogadores tem que dar cara junto pra tentar eliminar o jogador. É só isso que faz. Mas olha só. Pode pintar o double kill do jogador. MXM vem trocando tiro. Tá um pouco meado. O HP tá muito parecido. O MXM tem que fazer eliminar só pra cima dele. A equipe da NTZ tem a chance de empatar na parte. A partida tá muito meado. Um de HP. Tá ali na caixa. O Aldo vem tentando trocar tiro. E ótima eliminação agora do MXM. 4x4. Empata novamente a partida. A equipe da NTZ. Vem muito bem aí a NTZ. Não deixando a Pacific Mac abrir a vantagem. Quase entrega ali o round. A NTZ numa situação de dois contra um. Eles entraram um pouco descoordenado. E a gente já vai vendo agora a Pacific Mac. Tá avançando a sua marcação ali pelo meio. Colocando o Kran ali no marote. A FC consegue pescar o baio. Jogando muito bem com essa sniper. A FC sempre conseguindo aqueles kills de entrada. Exatamente. Agora a FC consegue fazer uma limpação importante. Como eliminando o capitão ali da Pacific Mac. A gente sabe que no campeonato. Quando você é morto no round. Você não pode mais comunicar. Então você ficar sem um capitão. É uma coisa muito difícil. A equipe da Pacific Mac fica sem o principal. Shot callers deles ali. Então agora vem abrindo ali o jogador da equipe da INTZ. A FC vem abrindo pouco a pouco com a sua WM. O Kran tá marotado ali nessa parte central do mapa. Tá jogando já K47. O jogador que gosta de jogar com a sua M4x1. Ele vem tentando cravar a mira no Revenge. Acabou errando o tiro. Vai abrir o pico. Agora o Kran não acaba recuando. Os jogadores estão tentando marcar ali. Dar aquele backup pro UFC que tava mirando com a sua sniper. O Zika tá nessa caixa tripla. O jogador que já fez eliminações ali muito grande. A gente vem tentando puxar. Pode partir pro double kill. Double kill ali. Triple kill pro Kran na última bala. O Shield devolve. O Aldo e o Zika acabam comendo ali a parte central do mapa. A gente fizeram a dupla eliminação. Agora a equipe da INTZ. Que não virou na frente. Mas um 5x4 é um ótimo placar. Viraram atrás aqui no Ralf. Mas agora eles vão pro lado defensivo. O lado que leva muita vantagem. E lembrando aqui pra quem tá assistindo. Realmente é um pouco diferente como você tinha falado. Felp. Quando você é eliminado. Você não consegue mais passar informações pra sua equipe. Você não consegue nem ver quanto de dano você deu. Você não sabe realmente da onde veio a bala que você tomou. Os jogadores da INTZ comentaram que é bem diferente do que eles estão acostumados. Exatamente. Até porque o Dedé por exemplo tem aquela função no Brasil. De quando morre ficar olhando pra tela dos outros. Pra pegar a tela. Pra passar informação pra sua equipe. Mesmo morto o jogador pode ajudar. E aqui ele não pode fazer isso. A equipe da Pacific Mata ali já vai tentando agarcevar um pouco nessa parte central do mapa. Agora vem trabalhando ali algumas granadas. O jogador já vem dominando a parte do corredor ali. O baio tá mirado. O Revenge ali tá embaixo da ponte. Tentando quem sabe subir. Fazer alguma eliminação com a sua sniper. A equipe da INTZ faz uma marcação com dois jogadores ali. Na parte central do mapa. Tá o Dedé. Tá o Estil. O MXM também tá na caixa tripla. Uma marcação interessante. Uma marcação muito forte da equipe da INTZ. Muito difícil de se dominar a parte central do mapa. Ali pra equipe da Pacific Mata. A INTZ que conseguiu já botar dois jogadores por ali. Pacific Mata vem trabalhando o relógio. Jogando com bastante calma. Tentando esperar o momento certo. Tentando esperar aquela abertura pra fazer a sua entrada. Bastante bomba voando por ali. Muita smoke no mapa. Baio ali pelo corredor. Comandando sua equipe. A gente tem um revenge aí. Na base ali. Dando aquela descansada. Dormindo um pouquinho. A WP é uma arma pesada. Então tá ali descansando um pouco. Exatamente. A sniper é muito complicada. Deve cansar as suas colunas ali. Pra tentar carregar uma arma dessa. Agora vem abrindo ali o Pico. O Zika vem conseguindo fazer a eliminação. E aí pra cima do Dedé. Vai entrando a equipe da Pacific Mata. Nessa parte central do Maio. Mas o Tio ainda tá marotado. A UFC vem tomando muito tiro. O Tio faz a eliminação ali pra cima do Zika. O Aldrin devolve. O Kuro faz a eliminação ali pra cima do Zika. MXM Gunners contra quatro jogadores. O Gunners faz a primeira eliminação. E pra cima do Baio. O MXM também descontra pra cima do Kran. Vem conseguindo acordar a situação ali. A equipe da INTZ. Dois contra dois. Tá tudo igual. Vem comendo ali pro bomba site B. A equipe do INTZ pode pegar o jogador ali. Desprevindo. Tá de costas. O Aldrin já começou a escutar o jogador ali. MXM. MXM tá marcando da água ali. Ótima eliminação. Agora do Aldrin. Ele fez um ótimo HS ali pra cima do Max. Mas o Gunner já avistou o jogador. Pode ser pego de costas. Tem que fazer a eliminação ali o mais rápido possível. Tentando puxar pra trocação. Olha só. O Revenge vem tentando vir pelas costas. Na verdade não. Tá vindo junto com o Aldrin. Com a sua sniper ali. Passou dois jogadores agora. Vamos ver se o Gunner já está ciente disso. É um contra dois na situação de cutting. Uma situação que ele gosta de se jogar. É um jogador muito frio. Vem abrindo picos a picos. Abrindo essa parte do meio agora o Gunners. Vem abrindo com essa 447. Pegou o Aldrin. Mas ótimo tiro do Aldrin. Encaixa um ótimo HS ali pra cima do Gunners. 6x4 pra equipe. Da Pacific Mata. Vem jogando bem a Pacific Mata. Conseguindo aí uma rodada no lado ofensivo. E vemos ali agora a cara do Gunners. Que perdeu esse dois contra um. Esse cabelinho branco pra cima. No estilo KK ali de ser. Exatamente. No estilo KK ali de ser. Somos todos KK hoje. Todos os narradores do Gunners também. A gente pintou aquele cabelo ali pra fazer um estilo um pouco de caster chinês ali. KK que é um ótimo caster da China. Agora a gente teve um problema técnico ali com algum equipamento da equipe da Pacific Mata. Então vamos só dar aquela guardada. Realmente a gente sabe né. Se dá problema no seu mouse. Se dá problema no seu fone. Não tem como competir. Tem que dar aquela pausa técnica. Para que você consiga resolver esse problema. Porque é com isso que os jogadores trabalham. Enquanto isso a gente vai vendo a torcida aqui. Na Lua. Wanzhou. Green Dragon Arena. Traduzindo aí pra vocês. A Arena do Dragão. Verde aqui em Wanzhou na China. E ali ó. Grande jogador. O Baio. Do seu lado ali. O Kran. Ele escondendo ali a sua tatuagem da Razer. Com o seu fone da SteelSeries. É interessante né. Tá. Não está aderindo o puto né. É. Ele ali que tem um apelido nas Filipinas de Paul Outdoor. Paul Outdoor. Exatamente. Ele faz as propagandas ali nas ruas. Para as marcas ali. Não com o seu próprio corpo. Tatua ali. Se você quer contratar. É só entrar em contato com ele. Que ele faz a sua tatuagem. E vimos ali o UFC. Figurinha carimbada aqui na China. Aqui por volta da Arena. Temos arranha-céus. Prédios enormes. Com o rosto do UFC. Exato. O banner na lateral. É incrível isso. A paixão que os chineses têm. Pelos estrangeiros. E pelas suas equipes nacionais. Vem respirando o Crossfire aqui. É a cidade de Guangzhou. Exatamente. A UFC muito conhecida aqui. Por todos aqui. Na cidade de Guangzhou. Dedé também ali. Muito carismático. Novamente ali. O menino outdoor. Tentando esconder a sua tatuagem. Vem jogando muito bem. Com o M4x1. Porém ali com a K47. Viu deixando a desejar. Fez um double kill ali. Quando estava marcando na parte central. Porém pegou dois jogadores de costas. A UFC está tentando conversar. Tentando passar alguma coisa. Se mostra ali. Com uma expressão um pouco preocupada. Um pouco tenso. Mas eu sei que experiências aí. Tem muita. Sabe o que tem que fazer na hora certa. Ele tinha mencionado comigo. Que não estava muito bem. O jogo estava com um pouco de febre. Não sei o que. Pode ser que seja isso. Que esteja interferindo ali. A sua expressão. A sua felicidade. É aí. A gente teve mesmo aí. Uma sessão de autógrafos. Em um shopping local. E o UFC já não estava se sentindo tão bem. Só que ele falou que ia dar uma descansada. Ia dormir um pouco mais cedo. Ia se preparar para essa partida. Porque ele sabe. Quanto ele é importante para essa equipe. Ele sabe que eles estão aqui no palco. Para fazer história aí para o Brasil. Exatamente. Tem a oportunidade de conquistar ali. A terceira colocação. A equipe da INTZ. Vem muito bem no jogo. Está 6 a 4. Mas a equipe da INTZ. Vai jogando pela parte de GR. Defender a mapa na América. É sempre mais fácil. A equipe do Pacific. Conseguiu ganhar esse primeiro round. No segundo half. Mas agora. Vamos ver se a equipe da INTZ. Acorda nessa virada. Às vezes. Às vezes uma pausa desse jeito. É boa para você dar uma esfriada. Então tomara que esfrie. A equipe da Pacific. E se mantenha a equipe da INTZ. É verdade. Vamos torcer para a equipe da Pacific. Realmente voltar bem Pacific. E não conseguir Macta. Esse half. Exatamente. Ótimo trocadinho ali no trap. Um bom sobre as piadas. Melhor que o Paldino. Admito. Também se fosse pior. Seria bem complicado. Ali Gunners também. Muito tranquilo. Com seu bigodinho ali. Com muita calma. Ele é sempre um jogador assim. Nunca vi ele com cara de preocupado. Ou com cara de bravo. É muito tranquilo mesmo. E essa tranquilidade. Que leva o Gunners a ser um jogador muito bom. Em situação de clutch. Por isso que ele é bom num contra um. É muito calmo. É aquele sangue frio. É difícil o jogador que tem o sangue frio. Para conseguir fechar a rodada. Exatamente. E vem jogando muito bem. No primeiro half. Ele conseguiu fazer mais de 10 eliminações. Um dos grandes nomes ali. Para a equipe da NTZ. Conseguir fazer 4 rounds ali. De BL no mapa da México. Vem tentando. Vem tentando ali fazer alguma comunicação. Parece que não vai valer o último ponto. Que foi para a equipe da Pacific Mata. Então acho que vamos voltar com 5 a 4, Prepper. Pelo visto vamos começar do início desse segundo half. Tivemos um problema do equipamento de um dos jogadores. Não sabemos exatamente o que foi. Mas recebemos a notícia de que já foi consertado. E de que o último round não valeu. Então provavelmente voltaremos realmente aí no 5 a 4. O half novo. Começa bem então. É. Acaba sendo até um pouco melhor da equipe da NTZ. Mas é justo. Porque quando tem um problema não. A gente se anula o round. Na vitória ou na derrota. O round é anulado. Está na regra. Então agora a gente só vai dando aquela última aguardada. Até que o jogo possa ser escartado ali para vocês. Lembrando. Decisão de terceiro lugar aqui. No Crossfire Stars 2015. As etapas das Grand Finals em Guangzhou na China. E temos aqui Pacific Mata. Contra a equipe brasileira da INTZ. A Pacific Mata que conseguiu ganhar o primeiro mapa. Mapa esse que foi jogado na subbase. Não jogou bem a INTZ. E foi atropelada. Exatamente. Já dá para perceber que os jogadores já vão se conectando ali na sala. Temos tudo para voltar para a partida. Agora ali. Entre a equipe da INTZ. Faz muito barulho a torcida chinesa. E esse barulho todo significa que já estamos de volta no jogo. 5 para Pacific Mata. 4 para a INTZ. Enquanto vai trabalhando o seu ataque. Já tem 3 jogadores ali pelo meio. Exatamente. Marcação bem diferente ali da equipe da INTZ. Vem tentando arriscar. Pode acabar sendo prejudicada. Caso algum jogador ali da equipe da Pacific Mata. Acaba encaixando o seu recorre com muita facilidade. Vem tentando entrar ali. A equipe da Pacific Mata de pouco a pouco. Vem fazendo seus smokes ali para a parte central do mapa. O Zika vai abrindo ali o pixel na caixa. Os jogadores vão tentando dar cara. Poderia se prejudicar muito. Incrível. Cair no tirador de ninguém. Mas o Dedé faz a primeira eliminação. Tem que manter a posição. Não pode mostrar que tem 3 ali para tentar surpreender a equipe da Pacific Mata. Mas sim o jogador indo pelo corredor também. Dois marcando ali na parte do MF. Um indo pela parte do corredor. Agora juntamente. Zika junto com o Rivenji esperando ali. Óbvio só. Uma movimentação aérea para vocês. Interessante. Porque a vantagem numérica é da equipe do NTZ. Então não tem por que você arriscar uma marcação no meio. Volta. Recua. Marca dos bombes. Porque assim fica de uma maneira muito mais fácil de se defender. Quando você tem menos jogadores estourando no seu bombe. Trabalhando bem a vantagem numérica. A gente já vai vendo o Zika ali. Já encontra o jogador brasileiro. Zika vai partindo ali. Tentando conseguir essa abertura no bombe. Ele contra o Steel. Steel está no marote. Aí o Dream Paul já chega ali junto com o Zika. Vai entrando no shift. Steel abre a mira para cima. Dedé foi eliminado pelo Aldeem Paul. Já sabe onde está cada um dos jogadores. Steel pega o primeiro. Desconta por ali. Aldeem Paul. Aldeem Paul de novo. A FC desconta. E agora situação de 3 contra 2 para a NTZ. Vai entrando ali no bombe B. O Kran. Ele que está carregando ali a lancheira. Pode fazer o plant. 3 contra 2. Quem está vivo por aqui. MXM. A FC Gunners. Três jogadores muito fortes da NTZ. E Revenge com a mira cravada. Esperando a passagem de alguém ali da equipe brasileira. Exatamente. Revenge tentando pegar o Pixel. E ótima puxada de mira agora do Revenge. Pega o UFC. Os jogadores da equipe da NTZ tem que tentar explorar. Agora é isso. Vamos lá. A gente tem que tentar fazer a eliminação ali para cima do Kran. Faz a eliminação. O C4 deve estar com a montada aberta. Está a montada fechada. Dá o cover ali para ele. Tenta fazer a eliminação. Enquanto o defuso é isso que acontece. Ótimo round da equipe da NTZ que empata 5 a 5 o Trapper. Tudo igual aqui nesse mapa da México. Começa bem o Ralf e a NTZ. Às vezes essa pausa foi melhor para a equipe brasileira. Consegue fechar ali a rodada. Revenge. Ele que conseguiu uma eliminação. Mas não foi suficiente para comandar sua equipe aí para a vitória desse Ralf. Enquanto já vai avançando a demarcação. Revenge pega o primeiro. Aldrin Pau consegue a eliminação em cima do UFC. Kran pega o Dedé. Vantagem toda para a equipe da Pacific Magda agora. Passa de costas ali. Gunners consegue só uma eliminação. Zika pega mais um. O outro e o Baio fecha ali para a Pacific Magda. Tomando novamente a frente aqui na México. Exatamente. Round que a equipe da NTZ tentou dar aquele rush na água. Rushou. Sofreu a eliminação ali do Revenge. Entraram meio com muita rapidez ali a equipe da Pacific. Que conseguiu fazer um round muito bem executado ali. Fazendo 6 a 5 no placar agregado. Agora a gente já vai vendo ali o Revenge tentando fazer a eliminação. O último pau faz um double kill na parte de cima do mapa. Mas o Steel derruba o double kill e o Gunners elimina o Zika. Vem tentando entrar o Revenge. Faz um ótimo single shot ali para cima do AST. Está bem meado. A situação é de vantagem ali para a equipe da NTZ. Acho que avistaram os jogadores ali. Se posicionando na parte do corredor. O Steel sabe disso. Mas olha a bala que o Baio dá para cima do Steel. Sobrando agora apenas o Gunners contra dois jogadores. Mas a C4 está no meio, Trapper. Tem ali o poder sobre a C4 Gunners. Situação de dois contra um. Como havíamos falado. Ele é um jogador muito tranquilo, muito calmo. Tem muito sangue frio. Já vai ali pelo shift tentando pegar as costas dos jogadores da Pacific Macta. Pode ser agora o Gunners conseguindo o empate. Vamos ver o que ele consegue aí. NTZ aqui no palco principal. Jogando a partida de terceiro e quarto lugar pela CFS 2015. Já vamos escutando barulho de bomba por ali. Baio e Revenge se dirigindo ali para o Bombe B. É tudo nas mãos aqui do Gunners. Ele vai ali para o Bombe A. Vai dando a volta. Vamos ver como é que vai ser a movimentação dele. Só esperando o Plenty ali da equipe da Pacific Macta. Um minuto no relógio. E a colocadora de cheira no chão tem 40 segundos para tomar a sua atitude. Vamos ver o trabalho do Gunners por ali. Exatamente. Gunners agora vem vindo na situação de clutch range. Deve estar provavelmente com a mira aberta ali. Mira cravada com a sua sniper. Ele já tomou uma bang ali nos seus olhos. Mas vem tentando abrir o pixel. Vem tentando eliminar o jogador. Revenge erra o tiro. Pode tentar agressivar um pouco a jogada ali. E o jogador da equipe da NTZ mais abriu o pixel. E ótimo tiro ali do Revenge. Fazendo mais um round para a equipe da Pacific Macta. Que começa a ficar preocupante. Agora a equipe da NTZ 7x5 no placar agregado. Tem que acordar. Não pode mais cometer erros como esse. Não pode mais entregar rodadas no lado defensivo. Que é o lado que leva bastante vantagem. Mas como é rápido esse jogador. FC já toma pescada ali para ação do Revenge. Revenge tenta abrir a de novo a mira por ali. Já consegue a eliminação do MXM. E Revenge pega mais um áudio em pau. Situação agora de 4 contra 1. Steel contra 4 jogadores da Filipinas. Ele que já consegue pegar ali o Zika por ali. Já consegue lenhar o Kran. E toma uma bala na cabeça ali do Revenge. 8 rodadas para a Pacific Macta. Vem perdendo rodada após rodada no lado defensivo. É, vem agressivando muito rápido a equipe da Pacific Macta. 8x5 no placar agregado. Vem jogando muito bem. Tem a possibilidade de chegar ali. A finalização do mapa. E quem sabe ganhar ali o jogo. Não consigo dar 2x0. Mas a equipe da NTZ tem que acordar. Tem que conseguir. Tem aquele espírito da equipe brasileira do mapa na México. Tem que jogar muito bem ali. E o Steel consegue agora eliminar o Aldrin. Vem ali Gunners. Zika tem aquela avançada no corredor. Veu aquela recuada. Os jogadores já explotaram ele. Sabem disso. Tem um jogador bem avançado ali na água. É o Baio. A FC vem tentando abrir pixel. A pixel vem de pouco em pouco. Abrindo devagar. Baio está bem marotado. Só esperando ali o jogador da cara. Da porta do A. Enquanto isso vem o Dedé junto com ele. O Steel está marcando. É bom para o site B. Provavelmente tem 2 jogadores. Ele não vai para o site A. Vai passando a FC. Pode ser visto. Ele mira o Baio. Que noção de jogo ele tem. Mas devolve a eliminação ali o Dedé. E temos agora a situação de 3 contra 4. 4 jogadores da NTZ. Brasil vai com a NTZ. É tudo na mão desses jogadores. Dedé, Steel, MXM e Gunners. Precisam conseguir essa rodada para não deixar a Pacific chegar a 9. E consegue a eliminação. Revenge para o segundo MXM. Ele que é muito rápido com essa sniper. Joga muito bem o jogador da Filipinas. E já vai fazer um trabalho de striker ali com a sniper para dentro do Bombiá. Já vai trocando por ali. Consegue pegar o Dedé. Gunners descontar em cima do Zika. Double kill do Gunners. Já vai para a trocação. Carrega o SK 47. Bem meado o Kran. Kran contra 2 jogadores. A rodada é boa para a NTZ. Pode ser agora. Consegue. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode descontar por aqui. E consegue a eliminação. Steel, rodada importante. E cresce a NTZ 8x6. 8x6. Vem chegando perto ali do resultado. Ótima rodada. O Revenge está realmente incrível com a SWM. Fez um round incrível ali para a Pacifica, mas não foi o suficiente. O Steel estava lá para finalizar. Ganhando mais um round para a equipe da NTZ. 8x6. Um placar agregado. Está jogando muito bem. A equipe da NTZ tem que acordar. MXM FC tem que começar a entrar no jogo. Estão com apenas uma eliminação até agora. Ali da equipe da Pacifica. O Zika faz a eliminação. Estão indo para cima do Steel. O D10 já desconta rapidamente. Nessa parte central do mapa, os jogadores vão estourando ali na boca da água. Vai ser, não deve ser. Vamos ver a FC por ali. Baio já tomou uma lenhada muito grande. Ele faz o trabalho de bomba. Tenta parar ali a agressividade da equipe da Pacifica. Enquanto isso, temos a NTZ com dois jogadores ali pelo meio. Fazendo sua marcação. Tudo na mão dos garotos da NTZ. Brasil vai com eles. Brasil quer chegar nesse terceiro mapa. Eles querem conseguir essa rodada da México. Revenge ali na água. Crã um pouco mais na frente. Marotado ali atrás da caixa. Essa equipe muito forte da Filipinas. Da Pacifica. Impacta. Exatamente. Agora 8x6 no placar total. Já está 1x0 em mapas da equipe da Pacifica. Tentou ali puxar a trocação com o jogador da equipe da NTZ na parte central do mapa. Baio tomou uma boa miada. Está com apenas 20 de HP ali. Áudio em pau jogando com ele. Dois jogadores ali na parte do meio. Na verdade agora apenas um. Um caiu no corredor. Um está marcando água. E o outro está água avançado. A equipe da Pacifica vem ali com 4x4. Ótima eliminação. Agora o UFC elimina. O jogador importante da equipe da Pacifica. Mata poderia ser inalto pelas costas. Mas acaba que não faz nada. O baio acabou que não deu a cara. Estava naquele mesmo pixel do round anterior. Vem dois jogadores ali. AC4 está com o Áudio. 56 segundos no relógio. MCM está bem marotado ali na parte do vazio. Tomou a boa ralfada ali do Dedé ali. O Áudio. Olha o grande elimina o baio. Mas o Áudio levava a animação ali para cima do Dedé. 3x2. O MCM começou a cavalar muito ali na parte central do mapa. Pode ser sido espotado pela equipe da Pacifica. Mas são 3x2. O UFC está bem miado. Mas a vantagem é da equipe do NTZ. Vai entrando pouco a pouco. O Áudio vem tentando abrir o pixel ali para ele. Enquanto o cover dava. O Kran dava o cover para ele. Mas olha o Gunners. Faz a eliminação ali para cima do Kran. Vem batindo. O Fundo ficou sem bala. Mas o MCM dá um ótimo cover para ele. 8x7. Vem chegando perto do placar. A equipe da NTZ. Vem encostando a NTZ. E a NTZ que precisa conseguir agora mais 3 rodadas para fechar essa partida. E a NTZ precisa ganhar essa México para levar para o terceiro mapa. Porque até agora temos 1 para a Pacifica. 0 para a NTZ. E aqui na México 8x7. A vantagem ainda do time da Filipinas. Só que no lado defensivo. Que leva bastante vantagem. Temos aí a NTZ. Já tentando segurar por ali o rush. O FC já começa muita bomba para cima dele. Bem lenhado. É 24 de vida para ele. E dá aquela recuada. Dá uma segurada. Fizeram um trabalho de bomba. E agora trabalha um pouco o cronômetro. Exatamente. O FC resolve ele por voltar para o bomba 7B. Marcar muito recuado. Vai tentar agora marcar a água ali das costas. Tem jogador marcando o meio ainda pela equipe da NTZ. Uma tripla. Uma criação. Dedé. Steel e MXM. Baio já pula ali pelo corredor. Enquanto isso temos Zika. Junto com mais dois companheiros ali pela água. Revenge consegue a pescada em cima do FC. Que jogador é esse o Revenge. Enquanto já vai entrando por ali. Com a sua desistiga. Fazendo o trabalho de striker. Ele que não tem medo de striker. De sniper. Grande jogador. Muito corajoso. 10 barra 3 pré-N. Contra o MXM. Já pega o Baio ali pelo meio. Cai o capitão da equipe da Filipinas. Situação de 4 contra 4. Dois capitões caíram. E não tem shot caller vivo aí para nenhuma das duas equipes. Exatamente. O Zika tinha a possibilidade de marotar ali. Escutou jogadores indo pelo meio. Deu a calca. São quatro jogadores ali. Vai tentando comer pelas costas agora. Pode fazer o Dado aqui. O miou muitos jogadores. Olha. Vai cair no por um da equipe da NTZ. E chega agora a equipe da Pacific. Mata. Num round muito marotado ali. O Zika a 9 pontos. Tem mais um match point em mãos ali. E pode, quem sabe, se tornar a terceira colocada da competição aqui, Trepper. Com o duplo match point da NTZ, precisa fazer duas rodadas para levar para o overtime. É o melhor que a NTZ consegue nesse mapa até agora. É isso. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver se eles conseguem levar para o overtime. Ainda está vivo o sonho brasileiro. Só acaba quando termina. Realmente aqui. MXM já toma bastante lenhada. D10 já consegue a eliminação em cima do Revenge. Já começa com uma boa vantagem a equipe da NTZ. Pode ser agora. Pode ser essa rodada que a NTZ consegue diminuir. Enquanto eles já tem o Zika entrando ali pelo corredor. Tendo o back ali do Kran. E dá aquela recuada. Recompõe ali o seu ataque. Exatamente. A equipe da NTZ tem a vantagem numérica agora. 9x7 em match point duplo em mãos ali. A equipe da Pacific Mata. MXM marcando ali na parte central do mapa. E still marcando um pouco recuado. Bom site B e o DDMXM estão bem ralfados. Enquanto ali só o Baio sofreu o dano da equipe da Pacific Mata. Olha só o Gunners marcando o corredor. Estreifando um pouco para a parte central do mapa. Às vezes ali pela empilhadeira. Vem vindo. A equipe da Pacific já dominou essa parte central do mapa. Baio vem tentando puxar a trocação com os jogadores ali do Bom site A. Ninguém resolve da cara. É muito difícil quando você tem um domínio dessa parte central. Se você estoura de uma vez no Bom site. E parece que é isso que a Capoeira Pacific vai acabar fazendo. Vai tentar estourar 3 jogadores ali para o Bom site A. E um jogador ali pelo corredor. Pode fazer até uma bang muito bem feita ali. O Zika está com o pixel feito. Vai tentar segurar agora o Gunners do MXM. Tem que ser na deles agora. Eles têm que segurar a Trapper. Vamos vendo aí. Já a tela do Drony Paul começa a voar. Baio consegue pegar a eliminação do MXM. Já avistaram ali o Gunners. Já consegue a eliminação. Então o estilo desconta ao Drony Paul. A FC. É a FC contra Baio. É o duelo dos capitãs para definir. Pode ser agora que a Pacific Magda consegue levar o terceiro lugar. Ou pode ser agora que o FC leva a rodada para a sua equipe. E mantém vivo o sonho da INTZ. Os dois capitãs. E consegue a eliminação. O FC pela rodada. E estamos vivos ainda, Pelpe. Mantenha o sonho brasileiro. Ainda vivo o FC. Puxa a responsabilidade. O ótimo capitão ali da equipe brasileira da INTZ. Finaliza o capitão da equipe da Pacific Magda. Mata o Baio na situação de 1x1. Defuso a C4. 9x8. E agora tem que boostar o overtime ali. A equipe do Brasil. Precisa dessa rodada. Rodada importantíssima para conseguir o overtime. E conseguir para o terceiro mapa. Olha só o revente já com a mira cravada ali na água. E já vai trabalhando em direção ali o meio. Qual de um pau tentando. Aquela rajada da catrovão ali para dentro da smoke. Não consegue encontrar ninguém. Muita bomba voando. E uma defesa bem postada da INTZ. Exatamente. A equipe da INTZ fazendo uma ótima marcação. Nenhum jogador foi eliminado até agora. Ambos as equipes sabem da importância desse round. Não querem levar o jogo para o terceiro mapa. Que seria o mapa da Viúva Negra. A equipe da Pacifica gosta desse mapa. Mas a equipe da INTZ também é muito boa. Ganhou da equipe da Pacifica no próprio mapa da Viúva. E agora vem tentando estourar ali. A equipe da Pacifica nessa parte central. Não tem ninguém marcando. Realmente a equipe da INTZ vai ter que fazer uma defesa muito compacta. Ele marotar demais. Tem um jogador ali pela água. Tem um jogador da equipe da INTZ marcando ali a parte do B. Ali pela muralha recuada. Marcando ali de dentro do bonsite B. Tem jogador também no corredor B avançado. Cruzado com o jogador ali na água. Então vem tentando entrar pouco a pouco. O Stil está dando a cara ali. Não pode ser eliminado agora. O Stil não pode ser eliminado. A equipe da Pacifica vai entrando. Vai dando trabalho para a equipe da INTZ. 1 minuto e 17 no relógio. Nenhuma eliminação até agora. Apenas uma miada bem pequena ali. Para cima deve ser e também para cima do Aldrin. Revenge que vem comandando sua equipe ali com as eliminações. A Sniper na mão. Já vai fazer um trabalho pelo corredor. Já vai abrindo a mira. Vamos ver se ele consegue encontrar o Gunner. Bomba no pé dele. Está bastante lenhado. 46 de vida. Vantagem para a INTZ. Consegue o Gunner pegar ele. 5 contra 4. Enquanto isso o Kran já vai tentando trabalhar pela água. Zika já vai dali para frente. Quem está defendendo ali é o Stil. Stil. A FC um pouco mais pelo meio. Tentando fechar ali a água. Dedé na porta. Pode estar de cara com o Kran. Já vai entrar por ali. Baio entra pulando. Consegue a eliminação. Dedé já começa. Chama o Kran para a trocação. Quem ganhou foi ele. Zika consegue descontar ali para cima do Dedé. Situação agora de 2 contra 3. Eliminado Aldrin Paul. E vamos ver ali. Aldrin Paul. Zika. Baio. Contra a MCZM Gunners. Pode fechar agora. A equipe da Pacific, Macta. Exatamente. A equipe da INTZ tem a possibilidade de ganhar essa situação de clutch. São 30 segundos no relógio. MCZM já é o seu primeiro jogador. MCZM Gunners vivos ali. Vem tentando conseguir buscar ainda levar esse sonho brasileiro de conquistar a terceira colação no campeonato. Vem abrindo o bom site. Jogadores da equipe da Pacific, Mata estão bem posicionados. Vão entrando ali. Vão tentando mear. Vem tentando fazer a eliminação. E faz a eliminação. E agora conquista a terceira colocação do campeonato ali. A equipe da Pacific, Mata fez um ótimo mapa da América. A equipe INTZ começou muito bem. Acabou tentando desejar essas situações de clutch. Quando era um contra um, um contra dois, dois contra dois, a equipe da Pacific, Mata foi superior. E foi por isso que levou o mapa da América finalizando em 2 a 0 ali. Garantiu a terceira colocação. 15 mil dólares para a equipe da Pacific, Mata e 10 mil dólares para a equipe brasileira. E novamente conquista a terceira colocação da Pacific, Mata, que foi terceira colocada em 2014. Terceiro de novo agora em 2015. E a INTZ mesmo perdendo essa partida. Jogadores se abraçam ali. Eles sabem que fizeram história aqui no palco. Eles sabem que fizeram uma grande partida. E agora a equipe da Pacific, Mata vai ali, dá aquele abraço final. E aí, a galera já começa a fazer bastante barulho, ovacionando as duas equipes após essa grande partida. Exatamente. A galera vibra bastante com a vitória da equipe da Pacific, Mata. Vai agora para aquele momento de fair play ali. A equipe da Pacific, Mata, só caminhando da INTZ. Vão complementando os jogadores. Agora sai, serviços. Contente com a terceira colocação. E a INTZ fica ali com a quarta posição, lembrando que é o melhor resultado que uma equipe brasileira já conquistou aqui na CFS. Diferente de outros times que já conquistaram a terceira colocação, a equipe da INTZ emprestou uma chave muito difícil. Não tem... Ela chegou até essa etapa porque ela pegou uma chave fácil. Ela eliminou a equipe da INTZ e era cotada como uma das favoritas desse campeonato. Realmente, eles conseguiram eliminar a equipe mais forte do mundo. Eles quebraram o sonho chinês de ter uma final 100% chinesa. Deixaram aqui a galera muito triste depois daquela vitória. E também, eles tinham conseguido ganhar da Pacific Mata uma série de rodadas das mais incríveis que eu já tive a oportunidade de comentar. Exatamente. Mas dessa vez não foi...